Você tem que ter sorte de pegar jogadores que gostam de ganhar, gostam de vencer, gostam de estudar o adversário sem o técnico que está mandando. A gente ia jogar contra os melhores jogadores nesse período, tinha muito jogador bom. Os meias, geralmente, a gente já sabia mais ou menos o que os caras faziam em campo. A gente ia pegar o rival do Djalmin e a gente já sabia mais ou menos. Eu não podia, por exemplo, eu combinava com o Fabinho, certamente o Djalmin ia perto de mim e ele vai me derribar. Mas você tem que estar próximo. Esquece o outro lado, porque a gente jogava do lado direito e do lado esquerdo. Assim que eu aproximar dele, você tem que estar próximo. Porque ele passa de um, mas do segundo não passa. É, porque um cara desse livre, pô, é muito difícil. Se ele passa por um e não tem que ir na marcação. A chance é muito grande. Aí você tinha várias formas de tentar minar o jogo, fazendo faltinha. E a gente, a posse de bola nossa era muito boa. O Nato tocava muito bem. Você citou dois aí, Djalmin e Rivaldo. Começou o jogo em São Paulo, Djalmin e Rivaldo por Isão. 1x0, Palmeiras, com cinco minutos. O que passou na cabeça ali? Vamos ser goleado ou não? Assim, tinha medo de tomar goleado, sim. Porque os caras eram muito bons. E a gente tinha uns caras experientes também. Eu lembro bastante. O Nato sempre falava, agora a gente não pode dar chutão. Porque se der chutão, a bola vai estar sempre no pé deles. A gente tem que tentar jogar. E a gente tinha jogadores com posse de bola muito boa. A gente tinha uns caras... Se a gente entrasse no jogo deles, certamente a gente tomava mais gol. E a gente conseguiu igualar um pouquinho o jogo. Um pouquinho só, porque ele sempre estava pressionando. Mas aí que o Amaral falhou, né? E o Roberto fez o gol. Aí o jogo ficou um pouco assim... Passou um pouco de medo para eles. Porque se eles tomam o gol, eu perdi. Então, isso que eu queria saber. O jogador sente que o outro time ficou com medo? Sentiu o baque? Porque era um time do Palmeiras, um time muito forte. Como que você notou ali quando o Palmeiras tomou aquele gol de empate? Como que vocês sentiram os jogadores? Você sente isso? Sente, sente muito. O futebol é muito parte mental. É muito. Porque a parte técnica prevalece. A parte física praticamente todo mundo é igual. Mas a parte mental é o principal do jogo. E tem que ter jogadores inteligentes também para ler o jogo. Às vezes a gente tomou o gol. Se a gente, assim, apavora um pouquinho, fica descoordenado dentro de campo. A parte tática a gente muda um pouco sem o treinador pedir. Você tomava mais gol. Porque é um time muito eficiente no Palmeiras. Estádio lotado, pressão. É, tem isso tudo. Não dá para conversar muito por causa do barulho. Então, você tem que manter ali. Tentar uma aposta de bola. E o que aconteceu? A gente fez o gol. Aí a gente sente que os caras ficaram meio assim. Não estão atacando como eles estão atacando mais. Você sente que os meios estão, diminuiu assim. Porque geralmente eles ficam circulando. Aí você tem que estar sempre de olho nos caras. Os caras já começam a diminuir o passo dentro de campo. A gente sente que os caras estão sentindo. Aí você pressiona. Mas a gente não podia crescer tanto também. Porque se você crescer muito, abre espaço. Porque você, quando toma um gol de time... Desse peso. Desse peso. Se você abre um pouco, você toma mais. É tipo assim, time do interior vem aqui... Está segurando. Cruzeiro custa fazer um gol. Atlético custa fazer um gol. Quando toma o gol, fica tudo mais fácil. É a mesma coisa. Se você toma um gol e se você abre, aí complica tudo. Fica tudo muito mais fácil para o adversário. Fica tudo muito mais fácil para o adversário. Fica tudo muito mais fácil para o adversário. Fica tudo muito mais fácil. Obrigado.